E além do desfile de 7 de setembro, uma outra tradição que já faz parte do turismo cívico para quem está em Brasília é a troca da bandeira na Praça dos Três Poderes. E dessa vez, aproveitando a Semana da Pátria, muita gente foi prestigiar o evento que ocorre sempre no primeiro domingo do mês. São 186 metros quadrados e 90 quilos. Uma gigante mesmo, que fica a 110 metros de altura, hasteada dia e noite na Praça dos Três Poderes, entre o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. É a maior bandeira nacional que existe. A troca do pavilhão nacional, que simboliza a grandeza e a grandiosidade do Brasil, acontece todo primeiro domingo do mês. A cerimônia envolve as Forças Armadas, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, que fazem um rodízio, uma tradição que é considerada uma das maiores expressões do turismo cívico do país. Faz as pessoas retornarem àquela época, reviverem. Eu acho que é muito importante, principalmente da Marinha. A bandeira nova sobe ao som do hino nacional e uma salva de 21 tiros de canhão. E a antiga é arriada enquanto o hino da bandeira é entoado. Juliana trouxe a pequena Beatriz, que ficou atenta a tudo. A gente mudou pra cá recentemente e é bacana ver esse momento da cultura do nosso país, né? É, enfatizar o amor à pátria e a gente gosta de ensinar isso pra nossa filha desde cedo. Este mês a Marinha foi a responsável pela cerimônia, que apesar de tradicional, tem um quê especial porque abre a Semana da Pátria. A Marinha teve a honra e o orgulho de ser responsável por conduzir a cerimônia da substituição da bandeira. Nós também fazemos a cerimônia aqui em junho, que é o dia da Marinha, e fazemos em dezembro, que é o dia do marinheiro. A banda marcial do Corpo de Fuzileiros Navais também participou da cerimônia, com sua sincronicidade e a famosa gaita de fole. E pra quem gosta de aparatos militares, a experiência de entrar num tanque ou em embarcações da Marinha, manusear um canhão, trouxe ainda mais encantamento. Tô achando muito legal, é a primeira vez que eu tô vindo aqui, e eu também nunca vi um tanque de perto. Tô vindo aqui a passeio, né, e fazendo a experiência de dirigir aqui. Tô vindo aqui. Tô vindo aqui.